A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e o SESI São Paulo, em parceria com a Regional Sorocaba do Siesp, estão realizando uma mobilização para a arrecadação de alimentos não perecíveis para a distribuição a famílias com maior vulnerabilidade social por conta da Covid-19. Isso aqui em nossa região, tá bom? Erli Domingues de Silos é uma realmente ótima oportunidade de estar falando sobre isso, né, Erli? E essa é uma das missões da indústria, né, ao promover campanhas como o Esterli. Boa tarde a você. Olá, boa tarde, Barazal. Boa tarde aí a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer falar contigo e principalmente falar um pouco das ações que nós estamos fazendo, não só o Siesp, a indústria de um modo geral, e com o SENAI e o SESI, à frente de todo esse trabalho aí. Eu acho que nesse momento de pandemia, que já vai para um ano e três meses, além da dificuldade das mortes, lamentavelmente, que nós estamos tendo, mas nós temos aí um grande ponto aí da vulnerabilidade de 19 milhões, segundo o último levantamento, 19 milhões de pessoas que estão à beira da vulnerabilidade de alimentação, ou seja, não tem o que comer. É verdade. Então, baseado em tudo isso daqui, eu acho que não só nós, mas várias instituições estão fazendo aí coleta de alimentos e a indústria não poderia ser diferente. A gente fazer o nosso trabalho junto à comunidade local, mas na realidade isso aí está sendo feito no estado de São Paulo todo, ou seja, todos os SESIs, que é o sistema de ensino social da indústria, e nós estamos fazendo essa coleta de alimentos. Nós já arrecadamos no estado de São Paulo todo 69 toneladas de alimentos, só aqui em Sorocaba mais de duas toneladas, que já estamos praticamente uma semana e meia de campanha, e isso daí vai ser permanente, até porque não adianta a gente parar agora nesse momento, porque a fome continua, a fome persiste. Mas que boa notícia, hein, Erli? Como é que funciona a campanha? São vários pontos de arrecadação, na escola do SESI de cada cidade, é isso? Eu queria que você falasse como é que funciona a campanha. Exato. Na realidade, essa campanha a gente está fazendo aí um forte trabalho junto à comunidade como um todo, que pode fazer essa doação, mas especificamente mais vocacionado às indústrias. Estamos pondo ponto de coleta nas próprias indústrias, e depois as indústrias passam para o SESI. Aqui em Sorocaba nós temos o SESI do Mangal, que as pessoas podem levar o mantimento lá, mantimento não perecível, está barazal. Sim. Como feijão, arroz, açúcar, algumas coisas enlatadas. E depois nós temos aqui na região, no SESI de Votorantim, SESI de Alumínio, SESI de São Roque, SESI de Itapetininga, SESI de Tatuí, SESI de Itapeva, SESI de Boituva e o SESI de Serquilho. Todos eles estão treinados, as pessoas não precisam nem descer do carro, já tem todo um sistema automatizado, obviamente, tudo com máscara, totalmente higienizado, pega o alimento do carro e com isso daqui a gente faz as cestas para distribuir para as entidades mais carentes de nossa cidade e de nossa região. Puxa, que boa notícia, hein, Erli? Puxa, que legal. A quantidade de alimentos já arrecadada demonstra o espírito de solidariedade da nossa gente, né? E a indústria, nesse momento, se mantém, Erli, como locomotiva da economia. A indústria não parou e isso tem ajudado a evitar um quadro ainda mais dramático, ou seja, empregos, de repente, mantidos na medida do possível, desenvolvimento e quando retornar ao normal. A indústria vai estar preparada para puxar o desenvolvimento, Erli? Vai precisar, hein? Sem dúvida. Eu acho que a indústria, na realidade, com toda essa queda que nós tivemos aí nos últimos 15 meses, a indústria tem que continuar trabalhando justamente para manter a empregabilidade, não aumentar esse número de 19 milhões de pessoas que já estão na vulnerabilidade, porém, Barazal, com uma grande precaução dentro das indústrias. Então, nós temos algumas indústrias multinacionais que têm 113 protocolos dentro da indústria para não se contrair o coronavírus dentro da empresa. A cada turno que se torna, que troca, é feito tudo, é parado um tempo, é feito tudo uma higienização das máquinas, das botoeiras, para a pessoa do próximo turno não ser contaminada pela pessoa anterior. Então, tudo isso daí com cuidado, preservando a vida para as pessoas não se contaminarem, mas também com um lado na economia, ou seja, as indústrias continuarem trabalhando para se manter o emprego, não aumentar mais pessoas desempregadas, indústrias falindo, quebrando. Então, com essa locomotiva, como você mesmo citou, mas com cuidado, isso daqui é a primeira coisa que tem que falar, com cuidado, com todos os protocolos de higienização, e não são só empresas multinacionais, as pequenas empresas, de um modo geral, pequenas e médias, estão com essa visão de cuidado. E fora isso, como você citou, bem rapidinho a gente falando, nós temos aí, Barazal, outras ações da indústria. Nós temos aí, o ano passado, nós distribuímos mais de um milhão de máscaras, principalmente para os hospitais, para as pessoas que estão na linha de frente. Mais de 100 mil frascos de álcool gel. No último inverno que nós tivemos, arrecadamos 100 mil cobertores. Na realidade, isso aí foi comprado pelo SESI e distribuído 100 mil cobertores. Também, no ano passado, o SESI, como ele ficou parado e não teve aulas, a cozinha do SESI, do estado de São Paulo todo, foram feitas refeições e distribuímos no estado todo 9 milhões de refeições para as pessoas em vulnerabilidade social. Eu acho que isso aqui é o pouco que a indústria pode fazer para uma comunidade e num momento tão difícil disso daí que nós estamos passando. E está fazendo muito mais, né, Lili? E para terminar essa entrevista, está fazendo muito mais. É legal a gente falar para as pessoas que estão ouvindo. A indústria é responsável pela fabricação de respirador, pela liberação de oxigênio, ou seja, no combate direto à pandemia. Parabéns, viu, Lili? Um grande abraço para você. Bem, bravo. Perante isso daí, bem rapidinho, eu sei que você tem tempo aí, mas nós estamos tirando das indústrias mais de 3 mil cilindros, começou uma campanha uma semana e meia, são cilindros nas indústrias, voltam, é higienizado e depois vai para a empresa que envasa o oxigênio, envasa esse oxigênio e leva para os hospitais para salvar vidas. E fora isso, nós temos uma escola do Senai em São Paulo que está fazendo manutenção de respiradores, ou seja, os hospitais públicos que estão com problema no seu respirador, manda para o Senai, o Senai faz a manutenção, devolve e vai salvar vidas também. Puxa vida, parabéns, viu, pelo trabalho de vocês aí, que a indústria fique cada vez mais firme e mais forte, viu, Lili? Um abraço, obrigado pelas boas notícias. Um grande abraço e vamos continuar nessa campanha aí. Parabéns a vocês para a divulgação.